Música Aqui, João, tem que cuidar bem dos chunchi, né? Tem que cuidar bem dos chunchi, né? A gente sabe que na questão do estatuto do idoso nós temos prioridades Justamente Você tem prioridade aqui, João Agora nós estamos com um estúdio novo, né, Vitor? Justamente Nós crescemos Amplos e confortáveis devido às ótimas repercussões em todo o país Em todo o país E aí o William Borner nos ajudou Quem mais? A Coca-Cola também? A Coca-Cola também Nós somos financiados pelo Dior de Soros Isso Então, porque a gente acredita no... Aí você caiu da sua cama e a gente caiu na sua sala, né? Justo A gente só saiu do estúdio e veio pra sala É que o estúdio, num clima tropical, um estúdio daquele sem ar-condicionado É Como a gente não tem condições ainda Fica meio complicado Mas vamos que vamos Vamos que vamos Então, olha só Bom dia, boa tarde, boa noite Meus queridos inscritos aqui do canal Terra Negra E do podcast Terra Negra Hoje a gente tá fazendo um teste aqui com um novo estúdio Então a gente ainda não sabe como é que vai ficar Em termos da qualidade do áudio Se vocês vão gostar ou não de ter um estúdio diferente desse Porque, de fato, da forma que a gente tava produzindo Eu acho que ainda faltavam algumas coisas Por exemplo, uma mesa um pouco mais organizada A gente tem a possibilidade de ter um notebook pra fazer algum tipo de pesquisa Não vai ficar com aquele papel na mão, né? É A gente continua tendo os papeizinhos Mas eu acho que vai ficar um pouco mais organizado E mais pra frente Eu sei que muita gente tá demandando isso Mais pra frente a gente vai ter condições De ter um editor pros nossos vídeos Então a gente vai colocar em cima dos vídeos Algumas imagens pertinentes àquele tema Mas pra isso a gente precisa continuar crescendo Pra isso a gente precisa continuar recebendo o apoio de todos vocês E por isso que a gente tem o podcast separado E a gente decidiu separar muito bem aí os vídeos Em três, dois ou três blocos por semana Então todos os sábados sai o podcast E todos os sábados também sai a primeira parte do vídeo aqui no YouTube Beleza? Perfeito Então beleza João, qual que é o destaque da semana? Eu sempre quis fazer isso aqui Muito bem Eu sempre quis fazer isso Apresentador de telejornal Qual que é o destaque da semana, João Marcelo? O destaque da semana, caros internautas É a reeleição de Vladimir Putin Ou como você gosta de dizer, Vladimir Putin na Rússia Vladimir Putin Ao longo do último século Apenas um político Permaneceu no poder mais tempo que Vladimir Putin Qual o nome desse cara? Esse mesmo que você pensou Josef Stalin É que, diga de passagem, o avô do Vladimir Putin É Momento Nelson, como fez aqui O avô O avô O avô, mas não É o Nelson Rubens da televisão, João É aquele que fala Eu aumento, mas inventa Eu fofoquei lá Eu já pensei na minha geração Com o Nelson Rubens O Nelson Rubens aqui O Vladimir Putin, o avô dele foi chefe de cozinha Do Stalin Olha só Pois é Então aprendeu muito, né? É, porque assim Com todas as técnicas culinárias Tem que ter a galera que acha que o Putin nasceu de berço de ouro e tudo mais Mas não Ele nasceu e teve uma infância muito pobre Ele encarna o russo mesmo, né? Justamente, justamente O avô dele foi chefe de cozinha do Lenin e do Stalin Olha isso É, então informação muito importante agora pra geopolítica mundial Ok, ok Esse é o ratinho, João Você tem que ser enterado Agora pode meter broca aí depois desse momento Fofoca Pois é Então o rapazinho, ele ocupa O Stalin ocupou 31 anos o poder Entre 22 e 53 O cargo de secretário-geral do Partido Comunista da ex-União Soviética Que o Putin, né? Vai ficar Se não acontecer nenhum desastre aí no percurso É, 25 anos no poder Pois sairá do poder Em 2024 Aos 72 anos de idade É, pois é Quando ele sair do poder em 2024 Possivelmente o Medvedev O Dmitry Medvedev Que é o ursinho de pelúcia O fantoche É, o criança de cor O Vladimir Putin deve entrar É E aí, possivelmente o Vladimir Putin vira primeiro-ministro Ou deve fazer parte do Conselho dos Anciões O Putin, possivelmente o Putin vai ser rio aí E vai continuar lá Cavalgando nos ursos Dos siberianos Olha só João, eu extraí alguns dados aqui Sobre a eleição em si da Rússia Ótimo É o seguinte Pra você se candidatar Pra presidente russo Você precisa Ou de um partido político Ou então Ter uma candidatura Autônoma 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 Em relação a candidatura autônoma Você tem que ter 300 mil assinaturas Pra você poder Ser um presidenciável De todas as candidaturas Foram 70 propostas de candidatura Não propostas aceitas Tá Dessas 70 24 foram de partidos políticos efetivados E a gente acha que no Brasil a gente tem muitos partidos E isso é exclusividade nossa E 46 candidaturas são candidaturas independentes Sim E uma dessas candidaturas Uma dessas 46 É a própria candidatura do Vladimir Putin Sim É um candidato sem partido O que é muito interessante também pra reforçar a ideia Do quão forte ele é Em território russo Sim Das 70 candidaturas Apenas 8 Foram aceitas Dessas 8 Uma mulher Que é a Senya Sobchek Que ela Polêmica inclusive Muito polêmica Gerou muita repercussão Principalmente Depois daquelas questões vinculadas à homofobia Ao machismo da sociedade Enfim Que a gente vai trabalhar daqui a pouquinho E o Vladimir Putin entrou Como o único candidato independente Desse bojo De 8 candidatos 8 candidatos Pois é E eu acho que é uma reflexão muito interessante Essa reeleição do Putin Então indo além da notícia aí Né Nosso propósito É É pensar que o Putin Ele Ele realmente Ele propôs uma nova era Para a Rússia Né Então Eu acho que analisar A era Putin Quer dizer Analisar esses Aí pra frente 25 anos É também analisar Os anos 90 Então o que foi a virada dos anos 90 Importante Para a virada do Putin Né Você vê A década de 90 Foi uma década transicional Para a Rússia Né E uma década de amplo declínio Em todos os aspectos O Boris Yeltsin pegou a Rússia Com metade do PIB Não O Boris Yeltsin Foi um negócio surreal Né Era um Era um louco Governando a Rússia Decadente Inclusive Viciado em vodka Né Foi o símbolo da decadência Quando ele fez um discurso É Contrário A intervenção dos Estados Unidos Na Sérvia Sérvia Que é um tradicional Aliado rússia Ele estava Ele fez o discurso Chapado de vodka Estava bêbado Né Aquilo ali foi assim O que que O que são os russos agora Né É uma nação de bêbados Né Inclusive O alcoolismo disparou Nos anos 90 Disparou Porque a taxa de desemprego Foi lá em cima Ela atingiu quase 30% dos russos Sistema público de saúde ruiu Informalidade aumentou Sistema público de saúde Destruído As máfias Né O crescimento da máfia russa Então Uma crise social aguda A renda per capita Despencou A renda per capita da Rússia Chegou a 1300 Dólares No final dos anos 90 Né 1300 dólares Pensava A renda per capita Hoje mediana De 12 mil dólares É Então você tinha Um cenário de muito desemprego Um cenário de crise econômica E acima de tudo Nessa visão Orgulhosa do russo Porque o russo Porque o russo é extremamente nacionalista É Uma decadência também Na política externa Da Rússia Né Um retraimento Porque aí você tem Expansão dos Estados Unidos No leste europeu Através do OTAN É O papel global da Rússia Rússia se restringiu bastante Então vem com o reforço Principalmente do militarismo Voltam Aquelas grandes Passeatas Aquelas grandes Aquelas grandes Demonstrações de poder Por parte da Rússia E aí eu não esqueço Por exemplo De um Um ditado Que é um ditado muito forte Para os russos Que é Nunca bata no nariz De um urso Se este parece Estar dormindo Que é a grande Representação De poder Da Rússia A sua simbologia Com os ursos E a Rússia Realmente parecia Estar dormindo Sim E eu posso estar Muito enganado Mas Salvo engano A primeira A primeira demonstração Durante a era A era Putin De força Extrema Do poderio bélico Poderio militar Da Rússia Foi com a Ossétia do Sul Sim Questão georgiana Porque Foi uma questão Interessantíssima Então no contexto Ali de 2008 Próximo às Olimpíadas De Beijing Então em Em pouquíssimo tempo O governo russo Entrou na Ossétia do Sul Retirou o exército georgiano E defendeu a causa Osseta Sim Então e essa Essa foi uma demonstração Muito forte Por parte da Rússia De que ela estava Tomando a rédea De novo Primeiro no contexto Regional Então No antigo espaço Soviético Vamos pensar aí Na Ásia Central No leste europeu Para depois Assumir um posicionamento Global Dado o aumento A sua relevância Em relação A geopolítica internacional Quando estreita A relação com a China Então lembrar que As relações chinesas E russas Foram Foram Muito afastadas Do rompimento Sino-soviético E aí Essa proximidade Entre governo russo Do Putin Com o governo chinês Acaba dando Muita força Regional e global Para a Rússia também Eu acho que você está falando Tem muito acerto Porque uma pesquisa De popularidade Foi realizada Por exemplo Quando a Rússia Ela estava Ela invadiu A Ucrânia A anexão Na Crimeia A popularidade Do Putin Foi a menor No início Desse período Foi 69% De aprovação E depois que ele A anexou A Crimeia Essa popularidade Chegou a 89% Ou seja Então tem uma colagem Muito clara Entre esse papel Esse protagonismo Uma retomada De um protagonismo Na política externa Da Rússia E o Putin E a gente Lembra aqui Que Enfim Esses cenários Eles vão sendo ampliados Porque o Putin De uma certa forma Ele colocou Ele soube Escutar muito bem A voz do russo Porque a Rússia Imagine o que é O desafio De uma eleição Na Rússia Por exemplo São 11 fusos horários Então você imagina O que é coordenar Um território Desse tamanho Um território Que tem uma diversidade Cultural e étnica Absurda Fala-se em 60 grupos Linguísticos Dentro da Rússia Por isso que o nome É Federação Russa Porque são várias Federações Tem uma série De processos separatistas Dentro da Rússia O Checheno É o mais Mais importante O mais visível Mas existem vários outros E de certa forma Esses Mesmo esses movimentos Ou essas diferentes Nacionalidades Elas enxergam No Putin Uma imagem Um símbolo Da força russa Porque eles Não se identificam É engraçado isso Né, Vitinho Porque eles também Têm uma crise de identidade Porque a Rússia Está entre a Europa E a Ásia E é muito comum Você ver o russo Não se identificando Nem como europeu E nem como asiático É O que que nós somos? Russos Russos É uma sociedade diferente Não é? Não tem os mesmos valores Princípios morais Que a sociedade judaico-cristã europeia É isso Não tem os mesmos valores Princípios morais Que a sociedade muçulmana Da Ásia central Tem os eslavos Tem uma mistura De eslavos É uma quimera Então você vai fundindo Nesse pote todo Uma confusão gigantesca E aí você citou Por exemplo As dificuldades Em relação ao processo eleitoral Então já que a gente Está nessa semana Então a gente sempre Grava aqui Nas quintas-feiras Então para deixar Todo mundo mais Tranquilo em relação a isso A eleição do Putin Foi agora no domingo Sim Então o processo eleitoral Lá ocorre da seguinte forma Primeiro O voto é facultativo Que é interessante Que é bem interessante Muito interessante Um dia a gente pode até Problematizar mais sobre isso E tendo o voto facultativo O mandato é de seis anos E qual é o grande desafio Do sistema eleitoral russo Além dessa diversidade De grupos e diversidade difusos É fazer com que as pessoas Saiam das suas casas Para votar Sim Que é o grande desafio De qualquer país Que tem a voto facultativo Que assuma o voto facultativo Não tem jeito Então você vai ver Esse tipo de campanha Que seria a campanha Do nosso TSE Seria a campanha em geral De qualquer justiça eleitoral Para a população sair para votar Por favor vote 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 Exerça o seu papel De eleitor E aí no caso da Rússia Ainda não se sabe De quem foi a ideia Eu sou eu Você viu O vídeo O vídeo rússia então Convocando a população É um vídeo De caráter homofóbico Definitivamente É um vídeo De caráter machista Definitivamente Mas isso É um retrato Da população russa É Da cultura russa Inclusive o Putin É uma imagem do russo É Tem uma entrevista Bem legal Bem legal Entre aspas Bem interessante Do Putin Quando ele é questionado Por um jornalista Um jornalista Da Europa Ocidental E ele é questionado Sobre as As leis russas Que são Homofóbicas E aí o Putin Vai explicar Olha Na Rússia a gente não tem Nenhuma lei homofóbica Então a gente não impede A ação nenhuma Dos homossexuais De acordo com o Putin E o que a gente faz Eles impediriam Uma propaganda Gay Entre aspas Uma propaganda homossexual E olha Que esse discurso A gente viu recentemente Aqui entre políticos brasileiros A tal da propaganda gay Então não pode passar Por exemplo Nenhuma representação Uma televisão Rádio Ou outdoor E tudo mais Com um casal homossexual Tá E se passar Não pode ser Em horários comerciais Pode ser Em horários Que crianças E adolescentes Irão vir E aí ele justifica isso Não culturalmente Como homofobia Ele justifica isso Demograficamente Por causa Da Da cruz russa Inclusive E aí é complicado Então A demografia russa De acordo com ele Eles precisam De casais Héteros Para procriar E desenvolver A nação russa Essa é a justificativa Demográfica Para uma questão Cultural Voltada a homofobia Então assim É surreal É surreal E agora Tá começando A relampejar Não sei se vocês estão ouvindo Mas pelo menos Não tá aqui Calor infernal De semana passada A gente tá começando A acreditar Que Noé Quer visitar Belo Horizonte Só nos 10 primeiros dias Desse mês O mês de março Choveu em Belo Horizonte Praticamente chove Em um mês inteiro Na Amazônia Então você imagina A quantidade de chuva Que não caiu em BH É algo assustador Nós estamos comprando Botes Para colocar em casa Nós vamos na Decathlon Comprar caiaques Isso É um item obrigatório Dentro da capa Para exigir isso Aqui em Belo Horizonte E aí João Tem mais uma coisa Que é o processo eleitoral Eu também tenho outras coisas Tem Que é o seguinte Não tem urna eletrônica Que é possivelmente Que você vai comentar É Não seria Mas É O processo em urna eletrônica Já começa o questionamento Em relação à lisura Será que Será que nós temos Então Uma eleição digna Uma eleição justa Sem corrupção Dado do histórico russo De que em um determinado contexto Lá no congresso Eles tiveram 117% de votos Fica aberto Fica aberto Fica aberto Então E aí boa parte Das dezenas de milhares De sessões eleitorais Da Rússia São equipadas com câmeras E essa É um Esse é um dos instrumentos Que o governo coloca Para a lisura do processo Que é interessante Sim O problema é que Essas câmeras mostraram Eleitores votando Mais de uma vez E essas câmeras Mostraram mesários Com a sessão eleitoral Essa questão dos gêmeos E trigêmeos É muito comum A Rússia tem E os mesários Quando a sessão eleitoral Dava E os mesários Iam lá colocar E aí eu fui procurar A multa Para Para quem fosse pego Corrompendo A eleição na Rússia A multa É de 100 mil rublos Que daria 5.700 reais E mais 4 anos de cadeia É Então assim Cadeia na Rússia Cadeia na Rússia Não deve ser nada Interessante Você sai de lá Um skinhead Maluco Você sai de lá Tocando terror Se a nossa cadeia Já é Uma universidade Você sai o Siberiano punk Você sai o Dragon Do rock 4 Então é complicado Então querendo ou não A eleição russa É cercada De suspeitas É complicado Pois é E ainda Reforçando essa ideia Da imagem Do Putin Ou do Putin É É uma questão também No plano econômico O Putin Ele teve Inegavelmente Um sucesso econômico Vamos lembrar Que hoje Os números Dizem o seguinte Renda per capita Russa Hoje é de 27.900 dólares Então assim Hoje a renda per capita Brasileira Em torno de 14.000 dólares Você tem uma renda per capita Que hoje É a maior Dos BRICS Então assim Você tem um crescimento Econômico Que tá Não é um crescimento Que é Nem encosta no crescimento Chinês Nem indiano Mas é um crescimento De 2% É um país Que tem uma base Industrial Muito sólida É um país Que se transformou Olha isso Beleza A política energética Ela tomou conta Mesmo Com o principal ramo Da economia E a taxa de desemprego Que é o mais importante É uma das mais baixas Da Europa 5.2% De taxa de desemprego Então assim Todo esse conjunto aí Reforça muito A imagem do Putin Assim Na questão econômica O seu governo Teve um amplo desenvolvimento Agora na questão Política A gente falou De política externa Mas na política interna É uma onda Que a gente Vem batendo Nos nossos semanários Constantemente Ele é um centralizador Inegavelmente Ele tem Impulsos autoritários Ele cerceia a mídia Ele persegue Opositores políticos Dentro da Rússia Há escândalos De prisões arbitrárias Tortura Né Ações É Isso é Guantanamo Não É Guantanamo É Vai ser Guantanamo Lá no meio da Sibéria É Então É o bicho É surreal É surreal Então assim Você vê que É um cara Que tem Ele encarna Todo esse nacionalismo E aí O medo Que a própria Europa Tem do Putin E tem do ressurgimento Desse nacionalismo Porque aí Vive-se uma espécie E aí Se fala isso na Rússia De russofobia 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 Então É complicado E aí Em relação As propostas Futuras Do Putin Eu entrei no site De campanha Do Putin Inclusive Está na descrição Aqui do vídeo Você leu em russo Justamente Então Eu comecei a sondar lá E A política A plataforma De campanha dele Gira muito ao entorno Do Ártico Em relação A política externa Está a grande relevância Dos combustíveis fósseis Do Ártico Além disso A matemática Ele quer transformar A Rússia Em um dos maiores centros Matemáticos Como se já não fosse Tradicionalmente Ele quer expandir Essa relação Da Rússia Com a matemática E O que eu achei bem legal Puxando para o lado Do Brasil Juros baixos Para a hipoteca Ele quer fazer Uma política Mais incisiva No tocante A política de habitação O que o Brasil De passagem Deve muito a gente Ativar a construção civil Justamente Você ativa a construção civil Você fomenta A qualidade de vida Da população Então Você desenvolve Muita coisa A política habitacional É muito mais ampla Do que apenas Oferecer condições De moradia Dignas para a população Ela é muito mais ampla Do que isso Agora um dos grandes problemas Você tocou nessa questão E eu vi lá também Que ele tem que enfrentar É a questão Do declínio demográfico russo Que é uma questão Do envelhecimento Da população E a evolução Da própria população E a Rússia É um país Cada vez mais De imigrantes É um dos países Que mais recebe imigrantes Muita gente Não tem essa informação E são imigrantes Da própria Do próprio Antigo espaço soviético Então você pega Tadiks Os Zubeks Armênios Populações de entorno Especialmente Da Ásia Central São países mais pobres Que por exemplo Fazem parte Dessa base Do mercado de trabalho A construção civil Por exemplo É muito raro Um russo Na construção civil A construção civil É movida Pelos Zubeks Pelos Cazaques Por populações Que estão ali Então é um desafio Também Essa política demográfica Muito bacana Inclusive se você quiser Entender um pouquinho mais Sobre essa política demográfica Vale a pena se acessar Educaçãoforadacaixa.com Que é o site Aqui do Terra Negra Lá tem a coluna Que a gente faz Diariamente Para a Band News FM Para a Rádio Band News FM E a gente trabalhou Em uma dessas colunas A Cruz Russa Sim Então que é A componente demográfica Bem interessante E vale a pena Se acessar lá A nossa coluna X da questão No site Beleza? E a última curiosidade Que eu achei bem legal O Putin Ele é um ex-integrante Da KGB Como a gente já comentou Em semanários passados Mas ele tem Um passo característico Dos militares russos Ele O Medvedev Stalin Todos eles tinham O passo que eles chamam De passo de atirador Quando você dá Uma olhada nele andando Ele não mexe O braço direito Porque o braço direito É o braço que já tem que estar Com a mão na pistola Aqui pronta Ele só mexe o braço esquerdo Então a característica Dos chefes de estado russos Serem conectados Ao setor militar E é o que a gente falou Reforça a identidade Da Rússia Como um país Extremamente voltado Para o militarismo Então O que eu estou entendendo É um passo Onde a mão direita Está sempre segurando a pistola Justamente Muito Muito Beijo Muito Beijo Nós conseguimos Semana passada Não zoar o Pepeca Do Peru Mas agora a gente tem que usar A mão direita Para o pessoal E aí com essa anedota clássica Do PSU João Marcelo Madureira 2 Nós encerramos aqui O quadro de destaque semanal Que é a eleição do Vladimir Putin Na Rússia Então Fica aí Essa explicação geral Para vocês Os nossos comentários E não deixem de seguir acompanhando Aqui para os próximos quadros Beleza João? E não se esqueçam Andar pausado Em mão na Um grande abraço Tchau Tchau